Olha turma, o que nós temos aqui hoje pra mexer, né, pra consertar, enfim, é uma televisão aí da Sempre Toshiba, daquela linha de televisões que eu gosto, né, que é aquelas que tem esse fiozinho vermelho, tem umas que é amarelo, tem umas que é azul, eu tenho um modelinho dessa aqui que é um pouco mais antigo, né, dessa mesma TV tem um modelo que é um pouco mais novo, que eu não consegui comprar, a pessoa não responde, né, e eu não consegui comprar essa outra televisão, pode ser até que já tenha sido vendida, mas temos aqui essa aqui hoje no vídeo, né, e nós vamos fazer conserto ou não, né, ou uma revisão na verdade, dessa televisão aqui, tá. O primeiro, a única infortunio, ela tem essa tampinha aqui, né, que é difícil de ter, né, ela tem também a caneta, pra gente mudar aqui, né, enfim, o que essa televisão, o problema dela é o botão de liga e desliga, tá vendo, ó, não tem, eu tenho a impressão que no anúncio tinha, ela é de puxar, tá, eu tenho a impressão que no anúncio tinha esse botão aqui, mas quando eu fui buscar não tava mais, enfim, não ia ser por causa disso que eu não ia trazer a TV, mas é ruim, né, porque esse botão aqui é difícil de, de você achar, tem que pegar uma sucatinha, enfim, né, eu vou tentar adaptar esse botão aqui, esse aqui é de um de sânio, né, de controle de brilho e contraste, etc, mas acontece que esse pino aqui, ele é fino e ele não segura, tá vendo, né, então a gente vai ter que fazer um enchimento, não sei se vai dar certo, de repente eu deixo até assim mesmo, né, enfim, não sei, vamos ver, a questão é que essa é uma televisão bem legal que tava procurando, né, e vamos ver se ela, se ela funciona aqui, né, eu vou ligar ela aqui na tomada, na verdade eu já até usei ela um tempo, mas ela tem alguns probleminhas, tá, eu não coloquei antena, pode ser que a recepção não fique muito legal, até que ficou boa a recepção, vamos colocar aqui no vídeo, aí, ó, as cores estão muito boas, tá, tá sem áudio, eu deixei ele sem áudio, aqui nós temos as regulagens, né, contraste, tá tudo funcionando direitinho, mas eu percebo que conforme você vai usando, cor, branco e preto dela tá lindo e maravilhoso, essas televisões dessa época aqui eram quase que indestrutíveis, né, eu percebo que depois de um tempo de uso, ela começa a dar um... a imagem começa a ficar instável e tal, então pode ser que seja, eu acredito que seja, um problema no capacitor de B+, tá, turma? Ela começa a fazer, inclusive, um ruído dentro dela, um tic-tac-tac-tac-tac, né, um ruidinho, não é bem um tic-tac, né, ela é um... não sei como que eu poderia dizer, né, eu tô falando aqui pra ver se ela aparece aí o problema. E... isso tudo indica, né, que seja um capacitor de B+, quando ele começa a ficar muito fraco, o oscilador da fonte, ele começa a ter que trabalhar mais, né, porque o capacitor fraco, ele... ele não consegue manter a tensão de saída, né, do... da fonte, então a fonte, ela começa a trabalhar o oscilador dela pra compensar essas variações de tensão, né, que não deveriam existir. É... quer dizer, existe, né, ou naturalmente tem a variação e a fonte, conforme vai mudando a carga da... que a televisão puxa da fonte, né, mas... não por causa do capacitor, sim, por causa que a televisão tá puxando mais ou menos corrente, né, então... tem um trabalho, assim, do oscilador, que é o que tá acontecendo agora, né, mas a... quando o capacitor tá fraco, essa variação aumenta, e aí a fonte fica trabalhando 100% do tempo, né. Mas aqui ela tá se comportando bem, tá. De repente pode ser até que nem seja isso, pode ser alguma outra coisa. E o capacitor de ver mais essas televisões, turma, ele... ele trabalha... é o componente que fica mais... toda a televisão fica em cima dele, né, então o capacitor eletrolítico já não é uma grande coisa, e aí eles ficam trabalhando aí 100% do tempo, né, então eles gastam mesmo, e aí também ele fica numa frequência que não é tão desejada, assim, que ele trabalha, né. O capacitor eletrolítico, quanto menor a frequência, melhor pra ele. Mas tá aí, né, eu vou ver se eu consigo reproduzir o defeito aí, se não, a gente já abre e faz aí uma revisão, tá, turma, porque já faz 5 minutos aí e não apareceu ainda o defeito, tá. Vamos lá, vou esperar um pouquinho, qualquer coisa eu volto com a gravação ou já volto com ela aberta, tá. Ó, começou a fazer o problema, tá vendo? Ele vai se intensificando, mas você pode ver como é que... como que tá tremendo a imagem, ó, tá vendo, ó? Dá pra ver bem que a imagem tá tremendo. E ó o ruído que ela faz. Não é do alto-falante, tá. Eu acredito, inicialmente, que seja o problema do M-Mais, né. Mas pode ser que seja alguma outra coisa, né, a fonte também tem outros... Ó, parou. Pode ser até uma solda fria, alguma coisa do tipo, né. Mas ele vai piorando com o tempo, tá, turma. Ele fica bem ruim, às vezes fica até... Não dá até nem pra assistir, porque a imagem fica tão atrapalhada que é incomoda pra assistir, tá. Esses puxadinhos aqui é da gravação, tá. Ela não tá com... A imagem tá perfeita, tá. Essas espinhas... Isso não chega sem espinha de peixe, né. Mas esses desenhinhos aqui é por causa do transmissor também. Aquilo que é natural também, tá, turma. Às vezes a pessoa acha que isso aqui é... Defeito, mas não. É natural das televisões, tá. Algumas tem mais, algumas tem menos. De repente pode ser alguma coisa referente à... Blindagem, alguma coisa assim, né. Mas, assim, é natural que tenha, tá. Bom, eu vou abrir a televisão, já vou começar, porque... Senão eu vou ficar aqui até amanhã. Olha, abri a TVzinha. A primeira boa impressão é o tubo. Um tubo da Ibrap. Esses tubinhos Ibrap são de excelente qualidade. Made in Brasil. Muito bom. Dificilmente se acham... É... Em estado ruim, tá. Até encontra. Mas é difícil. Principalmente esses de 14, né. Mas, enfim. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Dá uma olhada aqui no circuito. Ele até que não tá muito empoeirado, tá. Nem muito oxidado. Esse aqui é o filtrinho de entrada. Às vezes ele oxida bem. Esse aqui tá bem... Interessante. Temos alguns capacitorzinhos Philips. Mas eu não vou mexer nisso, tá. Tem aqui também, ó. Capacitorzinho Philips. Tem três ali reunidos. Suspeito, né. Tem... Aqui mais um. Processadorzinho da TV. Processador. De áudio e vídeo, né. Aqui, ó. Nós temos cristalzinho de cor. Tá bem conservada a TV, viu. Bem conservada. O que que é isso aqui? É oscilador? Não sei. Acabei de abrir ela, tá, turma. Nem olhei as... Paradinho. Mas deve ser... Pela área aqui, deve ser oscilador. Porque aqui já é horizontal, ó. Esse capacitorzinho da horizontal aqui deve ser... Original ainda, tá. Talvez esse aqui trocou. Acho que não. Aqui tá meio... Essa parte tá meio enegrecida, né. Transistor horizontal. 1427. 2SD, né. E eu vou trocar o capacitorzinho de B+. Tá. Ó. O STRzinho clássico dessa época. 5412. É muito clássico isso aqui, cara. Tem muitas TVs que usam esse cara aí. Aquela Blackstripe que eu mexi aí no canal há um tempo. As CCAzinhas lá da década de 80. Veja no esquema qual deles que é o do B+. Tá. Sim, é que o capacitor nenhum deles tá... Tá feião e tal. Nenhum deles tá estufado. Às vezes eles ficam ruins por baixo, né. Mas assim, nada que nos faça suspeitar. Já vai por ver por baixo. Aqui é a placa de... RGB, né. Tem uns indutorzinhos. Aqui. A única coisa que foi mexida foi aqui. Que é o... Screen. Então, esse flyback deve ter sido trocado. Se tá mexido no screen, deve ter sido trocado. Vamos lá. Levantar a placa. Deixa eu levantar aqui, turma. Ai. Como só. É complicado. Trocado. Ó aqui, ó. Já foi ressoldado. Então, provavelmente... Provavelmente foi trocado mesmo. Provavelmente não. Com certeza foi trocado, né. Foi ressoldado toda aqui a área do horizontal. Foi ressoldado alguma coisa aqui da fonte. Aqui a área da fonte. Do oscilador. Do horizontal. Do horizontal. Parece que foram ressoldados esses circuitos integrados, tá. Mas a solda do circuito integrado, ela não... Ela tá uma qualidade bem melhor do que essas daqui. Olha isso aqui, galera. Gente, olha só. Essa aqui é a solda bolota, tá. Assim, ela não é só esteticamente feia, né. Aqui, assim, tudo bem. Ah, tá dando contato. Tá funcionando. Legal, né. Mas a solda bolota, ela... Assim, ela sempre gera uma dúvida na qualidade final, tá. Do serviço. Porque você não sabe bem se ela pegou aqui, ó. Na ilha. Aqui, no caso, provavelmente pegou. Porque já tinha uma solda embaixo, tá. Já tava estanhada a ilha, né. Mas, de repente, tá um pouco oxidado. Tem um pouquinho de sujeira. E aí, a solda bolota, ela fica... Ela fica arredonda por baixo também. E ela não fica dando um contato bom na trilha, tá. Você não tem como garantir que é diferente dessa aqui, ó. Formato de gota. Aqui, você tem certeza que a... Pelo formato, né, da solda, que ela pegou na ilha e pegou aqui na perna do componente. Aqui, a gente não tem como ter tanta certeza, tá. Aqui, ó. Aqui por baixo, como ela tá em formato redondinho, você não sabe embaixo se ela deu o contato bom. Conforme eu falei, né, mais uma vez, aqui... Provavelmente tá, porque previamente já tava estanhada a ilha. Mas é sempre bom fazer uma solda bem bonitinha, tá. Não só por questões estéticas, mas de confiabilidade do serviço, tá. Essas daqui que tão meio bolotinha, eu vou tentar... Eu vou tentar não, vou refazer, tá. Não tem muitos não aqui, ó. Tá um pouco, mas... Nem precisa mexer muito, não. Porque a... A pessoa, ela soldou por cima, tá. Ela não tirou a solda velha, ela só soldou por cima. Aí fica com excesso de solda, por isso que fica bolota. O certo é você tirar a solda velha pra colocar nova, tá. Exceto em alguns casos, tem alguns casos em que realmente... Tem umas TVs que tem muito, 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 muito pouca solda. Você até dá pra fazer assim, mas aqui, ó, por exemplo. Ou você coloca bem pouquinho, uma soldinha assim, só pra... Amolecer, né, a solda velha. Ou... Ou você tira a solda velha. É chato ficar... É chato ressoldar, tirar a solda velha então é mais chato ainda. Mas em princípio é só isso, tá. Deixa eu dar uma olhada por cima nessa área. É isso mesmo, é a área da fonte, tá vendo? Mas olha que resistorzão, cara, essa fonte. Legal, né. Então eu vou fazer isso. Eu vou... Trocar o capacitor de B+. Não sei qual deles que é, vou ter que olhar no esquema. Dá uma olhadinha no esquema. Esse aqui será que é... Onde será que é o vertical, é esse aqui? Essa TV aqui é nova pra mim, eu nunca abri ela, não. Eu acho que é isso aqui. Cadê a... Não, eu acho que não. Não sei, não. Enfim, né. Deve ser esse aqui a saída. Esse aqui deve ser o áudio, né, porque tem o tráfego aqui, ó, do áudio. O alto-falante. Nossa, que legal, cara. Se for... É, a saída de áudio dele é feita com transistor e... E trafinho de saída. Nossa, isso é legal demais, cara. É porque é legal, assim, no sentido de que é uma tecnologia antiga pra uma televisão dessa época, tá? Tem umas televisões ali da transição de 80 pra 90 que ainda usavam os projetos um pouquinho mais antigos. E esse aqui, com certeza, é um projeto um pouquinho mais antigo. Bom, enfim. Vamos... É, eu vou dar uma olhada, vou substituir o B+. Aí eu vou dar uma olhada, mas eu acho que só vou fazer isso aí, tá? Aqui a pessoa provavelmente soltou o fio daqui, em vez de soltar o fio daqui, ó. O capacitorzinho de B+, dele é de boa construção. Marcou um. Eu vou manter, tá? Tem um outro ali que faz uma filtragem em pós. Eu vou dar uma olhada. Mas em princípio... Não tá bom, viu? Talvez dá uma olhada no... De RGB aí, o capacitorzinho, né? Por desencargo. Mas em princípio ele tá bom. O que tá fazendo esse barulho é o flyback. Mas assim... Vazamento... Parece que não tem, mas... Alguma coisa interna, de repente. A gente pode até tentar soldar... Lá embaixo. Mas eu acho que é o flyback mesmo que tá ruidoso. Interessante dar uma olhada com a luz apagada. Deixa eu apagar a luz pra gente dar uma olhada. Ó lá, vamos ver, hein? Apagar a luz. Não dá pra ver nada, hein? Tela acesa. Ó, mas não dá pra ver nada, não. Do lado da placa, às vezes é interno, né? Pensei que eu não tenho nada, não. O ideal é trocar, agora parou. Usar enquanto funciona, né? E... Quando ele parar de funcionar... Já ir procurando um... Um pra ele, né? Eu acho até que esse screen tá meio baixo. Triste, né? Vamos regular o screen, tá? Eu mexi ali e aí desregulou. Perdi a regulagem original, mas a gente vai regular ela aqui. Como que a gente vai fazer? Vai colocar aqui o contraste... No mínimo. Tá vendo? Contraste no mínimo. E brilho no mínimo também. Aqui. No máximo a gente não vê. Se colocar no mínimo uma tela escura, né? A gente vê... As linhas. Aí a gente vem aqui... E vai diminuindo o screen até sumir as linhas. Até não ver mais linha nenhuma. Aí. Agora a gente pode aumentar o brilho. Contraste. Aliás, esse é o contraste. Esse aqui é o brilho. Aí, ó. Tá legal. Tem ainda um pouquinho de... Ah, não. Isso aqui é do... Eu achei que fosse linha de retraso, mas não é do próprio... O próprio YouTube. Tá bom. Agora eu vou... Vou ficar em observação aqui. Agora ela parou. Eu ainda vou fazer umas ressoldas no flyback, na saída horizontal, em algumas coisinhas. De repente trocar até algum capacitorzinho aí de filtro do horizontal. Tá? É que sem o esquema fica um pouco mais difícil, né? Mas... Não custa a gente dar uma olhada. E é isso, né? Não tem muito o que fazer aqui. A revisãozinha aí é essa daí. E aí vamos fechar e vamos curtir a nossa TV. Ah, e tem que... Tem o botãozinho também, né? Vamos fazer essa adaptação aí. Olha, eu refiz aqui algumas soldas, tá? Principalmente as que já estavam feitas, né? Que estavam meio bolota. E a televisão tá se comportando bem, tá? Então... Como ela vai ficar aqui comigo mesmo, eu vou fechar ela. Vou usar ela mais um bom tempo, tá? Aqui o flyback eu vou ficar procurando aí, né? Não é uma urgência. E vou colocar o botãozinho na TV. Mas a TV vai ser isso. Mais uma revisãozinha, né? Dei uma geralzinha nela. Os capacitores estão legais. Não tem muito o que a gente fazer aqui. Pode ser que a transmissão da imagem é por causa do flyback, tá? Mas é isso aí. Eu vou fechar agora e vamos ver ela finalizada, né? Bom, finalizando aqui, turma. Nossa televisãozinha bonitona, né? Aqui nós temos o adesivinho dela ainda bem conservado. Nossa TVzinha da Sempre. Modelinho Weekend. São três, né? O último não vem. Eu acho que não vem escrito Weekend. Mas é bem... Ela segue bem o padrãozinho dessa TV, né? É uma TV que tá bem completa. Ela tem a caneta aqui pra fazer a mudança, né? Do UHF, canais baixos. Aqui tem os controles, né? Nossos controles. E aqui a sintonia. Bem legal, né? Esse aqui... Ele solta completamente essa tampinha, né? Não sei como que não perdeu isso aqui. O dono era bem... Bem cuidadoso, né? E aqui a nossa adaptação, turma. Não é assim... Não é o botão certo, né? Ele é... O botão pra TVzinha é um pouco maior aqui. Ele tem essa bordinha... Dourada... Prateada. Mas esse aqui ficou... Provisório. Ficou bom, né? A gente puxa, ele liga. Ó, tá. Puxa, desliga, né? A gente consegue fazer... Liga, desliga. E... E o volume é aqui, ó. O botão, ele ficou um pouquinho torto. Vocês podem ver porque o... Como ele tem o talho, né? De encaixe. E eu tive que fazer um... Reforço com fita. Então ele ficou meio torto. Ele não... O talho dele não encaixa, né? Por causa da fita. Mas tá aí, ó. Bem legal. Tá uma imagem linda, maravilhosa. Bem estável. O tubo tá super saudável. Esses tubos aqui duram muito, né? Dessa época aqui da... Dos anos 90 todo, né? Do finalzinho dos anos 80 para os anos 90. É... Excelente qualidade. Só pra gente ver aqui os controles funcionando, né? Cor, branco e preto tá muito lindo. Fica bem colorido também. Chega até a dar uma estourada na cor, né? Na cor tá muito boa. Brilho. Brilho também tá funcionando direitinho. Contraste, ó. Ele fica cinzentado. Engraçado que o contraste é um pouco lento. Você mexe aqui e ele demora um pouquinho pra chegar. Parece que ele vai indo aos poucos, sabe? E aqui é o VCR. E antena. Eu sinceramente não sei qual que é a diferença entre eles, tá? Claro, o VCR seria um videocassete ligado lá atrás, mas... Se ele tem alguma adaptação de impedâncias, de ruído, alguma coisa, eu não sei, tá? Mas tá aí, ó. É bem legal. Gostaram aí da TV? É uma televisão que não tem muitos adeptos, né? Por ser aí mais nova, mas eu acho elas muito bonitas. Alguns modelos delas muito bonitos, bem interessantes. E são bem duráveis, né? Mas digam aí se vocês gostaram dessa aquisição, dessa nova televisão aí pra coleção, né? Que eu vou respondendo aí os comentários de vocês, tá bom, turma? E esse botão aqui eu fico esperando até que eu encontre um ideal dela. Tá bom, turma? Valeu, obrigado, hein? Valeu, obrigado, hein?